Esse tipo de coisa, não acho que isso vale a pena de verdade. Então são essas as coisas, não é? É muito triste você ver que o programa começa desse jeito, troco a altura, manual não se muda, a ver se uma prova, que por favor, me desculpe, quem bolou a prova de ontem, que se elegeria o fazendeiro, que saia ganhando o cargo de fazendeiro, o posto de fazendeiro, deve amar o JP, porque aquela prova está na cara, pelo menos na minha cara, que aquilo foi de encomenda para o JP ganhar. Eles não queriam correr o risco de ovelha virar o fazendeiro, porque ele está formando dobradinha com a Mara, e a Mara fica mais forte no jogo, porque nitidamente o programa já tomou partido, nitidamente o programa é do partido da Rebecão, tá? E olha, fosse qual fosse o candidato, já falei, o programa não pode tomar partido, a gente pode, como público, como telespectador, o programa não pode tomar partido, aí se compromete o jogo, e jogo comprometido, me desculpe, mas não tem a menor graça a gente assistir. Jogo que dá a impressão de ser de cartas marcadas, me desculpe, mas a gente cansa, né? E realmente vai querer ver uma outra coisa, em que a gente possa sentir um pouco de credibilidade, porque desse jeito que está, não está dando. A pior edição da fazenda que eu estou vendo até agora, né? A coisa está muito, muito esquisita, muito, muito, como é que eu vou falar? Assintosa, em termos de realmente se mexer essas peças do jogo. A prova me parecia de encomenda para o JP, por causa da altura, sabe? O pessoal já sabia quem ia concorrer ao fazendeiro, ao posto de fazendeiro. O ovelha, ele tem altura mediana. A Carla, ela é alta, mas ela é mulher, ia ficar um pouco mais complicada, e ela ainda era mais baixa que o JP. E para a mulher ficar esticando esse taco lá, para poder fazer a caçapa com a bolinha lá no alto, francamente, favorava o JP, gente. A gente não é tonto. Todo mundo viu, não fui só eu, não. É só entrar nas redes sociais, entrar aí nos locais que você vê a opinião das pessoas. Então, tá, vamos dar um jeito no ovelha aí. Eu já estava sentindo alguma coisa nesse sentido, e já tinha colocado isso aqui. Eu falei, gente, não sei se o ovelha escapa. Escapa da prova de fazendeiro, ou se ele vai escapar dessa eliminação, também não sei. Eu acho que ele corre um sério risco, apesar da Carla não ter o mínimo peso, nenhum significado nesse jogo. É outra planta que podia se juntar a samambaia da aquelina. Vamos ver o que mais. Há um pé do quê? Pé de bananeira da Rayane. Sei lá, esse pessoal não pesa no jogo, na verdade. Não tem muito o que dizer, o que fazer. Então, mesmo assim, eu acho que de repente pode se correr esse risco aí. Não sei por quê, é uma questão mais de intuição. E aí a gente vê também um discurso de Lee pra cima da Mara, e muitas outras coisas que ela fica falando lá, que coincidem com essa história dela estar com o filme queimadíssimo aqui fora. Então dá muito a impressão de que de alguma maneira ela já está sabendo o tipo de reação que o comportamento dela está provocando, e ela começa a tentar consertar a história. De repente, todo o caso do casamento com o Matheus começa a ter começo, meio, fim. Ela vem, ela explica e ela já decide. Pra esse casamento, eu não volto mais. E volto a mentir, dizendo que a LJP é só amizade. O que a gente viu debaixo do edredom, claro que a gente não viu tudo. Mas ali não cabe só amizade, mesmo que de repente não tenha acontecido mais nada. Então, enfim, é isso. Olha, se tem... Achando que deu troco à altura. Se tem um manual que não se mexe pra realmente evitar injustiças ou abusos. Se tem provas que a gente suspeita delas. Se tem participantes que de repente você acha que teve algum tipo de dica e começou a encomendar um discurso pra salvar a própria imagem, consequentemente escapar da roça e consequentemente poder chegar aos dois milhões de reais. Se a gente tem tantas dúvidas em relação ao programa, é porque ele não te satisfaz como telespectador. E esse é exatamente o meu caso. Por isso, tocando o sino, mas não tô pedindo pra sair. Tô saindo mesmo, na verdade. Então, a partir de hoje, a não ser que aconteça alguma coisa que seja muito do interesse do público, que seja muito significativo, a gente aborda esse assunto de novo. Se não fazenda pra mim, já deu de verdade. porque realmente não vale a pena partir do momento em que coisas básicas de princípio, de educação e de respeito às básicas, eu tô falando. Então, tô deixando espaço pra pintar barraco, né? Pra pintar um clima mais animado, vamos dizer assim, no jogo. Não tô querendo um colégio interno aí, não. Na verdade. Mas, realmente, a coisa não dá. Pra mim, como telespectadora, não dá mais. Lamento muito, né? A torcida vai pra Mara, como vocês sabem, assumidamente, porque eu não escondo o jogo. Pro Ovelha também, mas tenho as minhas dúvidas, mas eu vou saber só lá no final, porque se depender de acompanhar e agora de ficar falando, chega. Realmente, não vale a pena. Tá certo? Muito boa tarde, Thiago Rocha. Tudo bem, querido? Muito boa tarde, Luiz Admir Alves. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Realmente. Bom, vamos falar de além do tempo, gente? Porque hoje começa pra valer a segunda fase. Não dá pra falar do início da primeira fase sem comentar o que foi a primeira fase e, principalmente, o final da primeira fase. Aquilo dá gosto de ver. Dói no coração. A gente chora de verdade. E eu sou chorona pra cara. E você também, né? Tem cara. Você também. Eu choro. Você chora? Eu choro. Eu sou mais difícil, assim. Tem gente que chora até em casamento. Eu não choro em casamento. Ou, às vezes, posso chorar de dó. Eu choro até... Eu choro até de pipoca. A Palmirinha e o Carlos Alberto de Nóbrega choram até com receita de bolo. Exatamente. Eu também tu me senti, né? São muito emotivos. É que a gente tenta se controlar. Não ficar chorando toda hora diante das câmeras porque senão parece apelação mesmo. Tem gente que usa e abusa desse recurso barato. Então a gente aqui tenta se controlar e consegue, graças a Deus, muito. Claro que vai ter momentos que provavelmente a gente não consiga. Mas, em casa, você, diante da televisão, assistindo a sua novela preferida e agora, olha, eu me sinto dividida ao meio, assim, 50% para 10 mandamentos, 50% para Além do Tempo, é uma coisa complicada. Porque eu acho que são as duas novelas dos últimos tempos, tirando Império, claro, que realmente mexeram com a opinião pública. Você acha que Além do Tempo deveria estar no lugar de A Regra do Jogo? para dar mais audiência, porque ela está... Não sei, novela de época cabe sempre bem nesse horário da tarde. Porque se for lá para a noite, ia tomar tanta porrada quando tomou Babilônia. Mas eu não sei, eu acho que você tem um pouco de razão nesse sentido, porque a história é boa demais, né? Então, acho que se, para o horário da noite, pensando em adaptação, a primeira fase teria que ser um pouco menor para poder só explicar o que viria a segunda fase. Para o horário da noite, eu acho que a segunda fase é que seria o forte, entendeu? E que eu acho que vai ser legal também. Porque a novela veio num crescente, e essa fase aí foi um divisor de águas. Até então, falávamos que tínhamos para o Troféu Imprensa os Dez Mandamentos, e a gente estava pensando... E ao mesmo tempo, né? E agora, a gente já tem, assim, acho que uma favorita, por conta de tudo o que aconteceu ontem, o capítulo foi espetacular, sensacional. A novela veio sempre num crescente, e agora, por um capítulo muito primoroso, um desfecho e um recomeço, a novela é uma forte candidata a levar o Troféu de Melhor Novela de 2015. Melhor Novela do Ana, é verdade mesmo, viu? A cena que mais te impressionou... Ah, eu estou por fora, eu não assisto, quase não assisto, só porque é o horário justamente que eu estou indo fazer as gravações. E quando a gente está saindo do programa. É, exatamente, né? Então, por exemplo, ontem eu consegui chegar na minha casa 4h30 da manhã. Que lindo! E está de filha nova, gente, eu quero a receita das histórias. E não consegui nem ver as provas todas do reality show, porque eu queria até torcer. Mas, enfim, a gente está falando de Além do Tempo, vamos voltar para Além do Tempo. Eu gostaria muito de conseguir assistir as novelas, porque é muito importante, viu? Eu estou sempre com os atores e muitas vezes eu perco os maiores lances, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Até no Casamento da Pira eu estava ontem. Se fosse no tempo do videocassete... A gente vai falar do Casamento da Mulher Pira. Se fosse no tempo do videocassete, você colocava uns 8 para gravar a novela. E agora não tem mais. Mas olha aqui, eu achei que a reta final da primeira fase, ela pegou direto já no dia do que seria o casamento do Conde Felipe com a Melissa. E que ele acaba fugindo no cavalo, justamente com a Lívia. Aquilo era cena de cinema de verdade, super romântica, linda. Todo mundo também chorou. Aí vem a história de, finalmente, uma cena primorosa, linda, que eu sei que vocês choraram também. Quando a Lívia aceita abraçar a Condessa a Vitória como neta. Todo mundo achava que ela tinha motivos para odiar a verdadeira avó, porque queria internar o pai dela no hospício. Mas ela vai, perdoa, abraça. E a Irene Ravage, para variar, é monstra mesmo, né? Deu um banho. A Lívia Moraes conseguiu bater um bolão com ela também. A cena foi emocionante. E aí a gente pula para ontem, quando se pensa que é um final feliz. Que a Lívia e o Conde vão ficar juntos para sempre. Já estão até preparando a casa para ele viver. Aí entra o Pedro na história para desafiar para aquele duelo. Com a espada que ele coloca lá na testa do Conde. Joga outra espada para ele e começa o duelo. Enquanto a Lívia está desesperada, assistindo aquela luta entre o homem que ela ama e o maior rival dele. Pelo amor dela, não é? Vem a Melissa e empurra a Lívia para a cachoeira. Que é aquela cachoeira imensa. E aí perguntaram se ela caiu da cachoeira e não teve nenhum ferimento. Então, mas gente, ali ela não caiu da cachoeira. Ela ficou presa no penhasco. Tanto que quando o Felipe vai, deixa o Pedro lá e vai para socorrê-la. A foto é muito nítida. Você vê que ele fica pendurado no penhasco, se agarrando numa pedra e segurando a Lívia pela outra. Deu tempo dele pegá-la. Então não bateu na pedra, não teve por que ser ferida. E dali ela caiu na água. Então não dava para ter esse tipo de ferimento. Olha só, ele segura numa pedra. Ele está segurando a Lívia pela outra que está agarrada com uma das outras mãos. Ela agarra uma pedra também. E eles poderiam até ter uma mínima chance de escapar. Mas o Pedro, até aí, já enfiou a espada no peito da Melissa. Porque matou a mulher que ele amava. Ele achou que a Melissa já tinha... A Melissa não. A Lívia já tinha caído. E ele vai e ele enterra a espada no peito da Melissa. Essa cena foi forte demais. Olha só, Tiago. Você que não assistiu o capítulo... Ah, precisa tirar o GC. Ah lá. Agora dá para ver direitinho. Quer ver? Passa a cena de novo. Tira de novo. Porque o efeito é perfeito. Você vê a espada atravessar o peito da Paula Oliveira. O peito da Melissa. Ficou perfeita. Perfeita a cena. Quer ver? Olha aí. Não, mas eu queria desde o momento que ele enterra. Para aí as pessoas tenham a nítida visão de como isso foi feito. Você não vê nenhuma montagem ali. Você não vê nenhum truque. Você vê alguém enterrando a espada no peito. Ele vai pensando, pensando. E ele enterra lá. Olha, quer ver? Ele enterra tão de surpresa. Quer ver? Sai do outro lado. Olha lá, gente. Não é impressionante essa cena? É muito bom. Achei muito boa. Até entorta a espada. Você vê? E nem ela acredita e vai caindo até morrer, realmente perder a vida. E aí ele vem a angústia toda, não é? Do Felipe segurando a Lívia numa força que me deu. Eu usava ali. Precisava ser um super-homem também, né? Ele ainda tenta, mas aí o Pedro vai e dá a estocada final. Ele enfia a espada, acho que no ombro do Felipe. E aí ele morre, porque deve ter atravessado o coração. E despenca. A Lívia despenca com ele, claro. Mas ela tá viva ainda antes de mergulhar nas águas. Então, ela passa aqueles momentos se afogando, mas abraçada a ele que já está morto. E eles morrem juntos, exatamente como a gente falou pra vocês. E exatamente como a gente falou pra vocês, da espuma da cachoeira, já eles afogados lá embaixo, é que vem pra estação do metrô quando pela primeira vez eles se encontram, cruzam os olhares. Mas ele perdendo o embarque, ela seguindo com o metrô, mas eles se veem pelo vidro, né? Olha aí, gente. Isso foi... Muita gente me perguntou qual era a música. Porque a trilha sonora dessa novela também, né, Vladimir? Bacana. Eu vi no seu Instagram esses trechos da... Quando eles caíram na água. Eu peguei uma montagem do Iggy Além do Tempo, que é ótima. Eles fazem coisas muito lindas com as cenas dessa novela. Eu peguei de lá e coloquei no meu Instagram também. E relembrou Titanic. Não é mesmo? Muito lindo. Porque ela ainda tava viva. Ela foi se afogando. Ela teve essa consciência. Ele já caiu morto. E eles acabaram morrendo abraçados. A verdade, ela fica com ele até o final, porque é um amor pra sempre, não é? E a música que tava tocando é a música que chama Together, tá? Você pode procurar no YouTube o que você acha. É do Double X ou XX, como preferem alguns. E tá lá, tudo direitinho. Você vai se emocionar só de ouvir. Você vai rever as cenas na sua cabeça. E a partir daí começa a segunda fase. E tem muita coisa pra contar na segunda fase. E mostrar o novo visual dos personagens pra vocês. Por onde você começaria? Na segunda fase? É. Todo mundo perguntando o que vai acontecer, o Encontro Amoroso, né? Se vai ou não. Eu acho que no começo vai ter essa história deles se dispersarem. E depois vai ficar isso até o final da novela, né? Até o final. Olha, o que eu tô sabendo... Não vão entregar o ouro. E o Tiago não quer saber nem o ouro. Não vão entregar o ouro. Se eu não contar pra ele, ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Ah, sim. É morrer, eu morrer. E aí todo mundo falou, mas eu achava que o Pedro tinha que morrer também. Mas é que ele tem coisas pra pagar nessa outra vida. Tô querendo achar aqui uma cena... Aí resolveram deixar que o Pedro ia morrer. ...dos bastidores. Por que ela não se machucou quando caiu? Tem um segredo. Ela não bateu na pele. É, mas tem um segredo. Eu vou procurando aqui. Ela caiu aonde, na árvore? Vou mostrar o segredo. Sim. Eu vou procurar aqui e eu já te vou. Mostra a cachoeira pro Tiago. Vou contar a novela pra ele. Porque eu tava vendo... Aliás, parabéns pra equipe de efeitos, né? Tá vendo? Eles tão pendurados. O cara é forte, hein? O cara é forte. O cara é forte. Porque ele tem que sustentar o peso dele e mais ela. Ó. Aí vai cair... Eu já vi a outra cena que ela tá na água. Eu, na verdade, vi ele na água. Aí vem o outro, dá a estocada, né? Olha lá, o Pedro chega e enfia a espada no ombro dele, no peito dele, na verdade. E aí ele morre e despenca com ela. Aí não tem mais salvação.